Começando mais um videozinho, dessa vez estou felizão demais, minhas rodas chegou e eu vou mostrar pra vocês, projetinho do Celtinha já iniciamos, roda a vinheta! Aí pessoal, chegou as rodinhas, a gente vai usar um jogo da Volcano, Volcano Wheels, e eu queria agradecer um grande amigo meu, o André, cliente meu, a gente montou a Saverinha G4, o penúltimo projeto que eu fiz, a gente está com o projeto da Saverinha dos Estados Unidos, estamos acabando lá dentro, e eu queria agradecer o André, porque ele foi um dos caras que me ajudou a comprar esse jogo de roda, e aí eu vou mostrar pra vocês, o Celtão está aí, todo sujo de poeira, e a gente está na porta da deboche aí, na porta da deboche, e aí eu vou mostrar o jogo de roda, já damos início no projeto, então aqui pra vocês, 18 talas 6, preto com brilhante, 4x100, e as rodas é essa daí bebê, chama, as 18 do Corolla, será que vai ficar a bala, pretão, as rodinhas chegou, agora a gente coloca os pneus, provavelmente o pneu também chega daqui uns dias, e aí a gente vai montar a belezura aí, vamos montar um projetinho aí no Celta, aí a gente vai fazer o seguinte pessoal, vamos dar uma polida, tem uns detalhezinhos no para-choque aqui, vocês podem perceber, fazer farol, fazer lanterna, né, o caminhonete de zona do Flávio está ali do outro lado ali, mano, olha a diferença das rodas, olha o tamanho dessa roda aqui, olha o tamanho daquela lá, meu filho, a primaria padrinho, chama de Ana Elsa, queria agradecer a Volcano, o jogozinho aí vai ficar bala, já deixa o likezinho aí, e eu duvido vocês acertarem qual é o projeto, qual é o grave que eu vou montar, quantos graves que é, deixa aí nos comentários aí embaixo aí, que eu quero ver se vocês vão acertar, então tá aí as rodinhas pessoal, vídeozinho para mostrar o jogo de roda, carrinho preto, as rodinhas aí, nunca vi um Celta com essas rodas, vai ser esse, o bichinho está surgindo de barro, mas é esse aí mesmo, só agradece, primeiramente aí, queria agradecer a Deus, depois a muita gente que me ajuda, também queria agradecer Gustavo Amorim, Flávio Ribeiro, são os representantes da Deboche Brasília, e velho, tamo junto, deixa o like aí, não esquece, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí, e deixa nos comentários se você acertou qual é o projeto, então tamo junto, que Deus abençoe a todos, fui!